E armas de fogo, hein, gente? Disciplinar o uso de armas de fogo. Muita gente tem essa preocupação porque avançam os casos de violência, muitas pessoas utilizam a arma para a prática esportiva, para a caça, mas essa disciplina, a lei que faz com que as pessoas possam desfrutar desse benefício. Como é que funciona? A Assembleia Legislativa do Piauí está querendo disciplinar isso através de um projeto de lei que foi considerado polêmico, mas eu acho que, principalmente pelas competências, é competência da Assembleia fazer esse tipo de verificação, criação de lei para esses usos de armas de fogo? Olha quem está ao vivo. Está ao vivo? É Livaldo Barbosa. Livaldo Barbosa esteve de férias nos últimos 47 dias ou 50 dias, mas está aqui. É Livaldo Barbosa. Muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí de novo, Livaldo. Eu vou te provar. Obrigado, Joelson. Obrigado, telespectadores. Está de volta ao Jornal do Piauí. Depois eu vou aproveitar os outros 40 dias que você me deu até chegar aos 50 dias, viu, Joelson? Mas você abordou aí um assunto que realmente está mexendo um pouco aqui com a Assembleia Legislativa. O projeto que disciplina a utilização de armas de fogo por um setor que pratica, inclusive, tiro, o setor desportista, ele foi apresentado hoje, Joelson. Só agora há pouco ali no plenário da Assembleia Legislativa, plenário Valdemar Macedo, pelo deputado autor da matéria, naturalmente, o deputado coronel Carlos Augusto, que já foi comandante da Polícia Militar do Piauí. E ele justifica o projeto negando qualquer tipo de incongruência em relação às normas federais que versam sobre o tema. Deputado, boa tarde. O que levou o senhor a propor esse projeto de lei e o que ele trata especificamente sobre o poste de arma? É um afrouxamento de regras em relação às concessões previstas no texto da lei que o senhor propõe? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores da Cidade Verde. Primeiro, ele não tem... O projeto que eu apresentei, ele não trata e nem poderia tratar, certo? Porque seria inconstitucional, do poste e da posse de arma. Isso é exclusivo de legislação federal, ou seja, exclusivo do Congresso Nacional. O que nós temos observado é que desde uns três, dois, três anos para cá, desde 2019 especificamente, nós temos tido novas regras na questão de aquisição de armamento no país, certo? E nós temos tido outra atividade, que chama-se os atiradores esportivos, aqueles que procuram, até para a sua defesa pessoal, procuram ser atiradores em clubes de tiros. Nós temos uma preocupação com eles, porque são cidadãos de bens. Então, o que acontece? Para ser um CAC, por exemplo, tem uma série de exigências. Não pode ter passagem na polícia, não pode ter antecedente criminal, certo? Não pode ter condenação criminal, tem uma série de exigências, certo? E quem concede o poste de arma é a Polícia Federal, e isso continua da mesma forma, porque, como disse, se apresentasse dessa forma, seria inconstitucional. O que nós estamos chamando a atenção aqui é que essa é uma atividade de risco, somente isso. Por quê? Porque nós necessitamos ter dentro do sistema de segurança pública, certo? Um procedimento padrão na abordagem aos CACs. Por quê? Porque gera uma série de obrigações, tanto para eles, que eles têm que andar legalizados dentro das normas federais. Eu não estou ditando normas como eles devem andar aqui, certo? Com a documentação da arma, com o poste da arma, com o posse, com a posse da arma, certo? Na lei federal, para você ter ideia, eles já têm o poste de arma no translado da arma. Da sua casa para o clube de tiro, por exemplo, eles têm já o poste garantido em lei federal, certo? Há exigências para os clubes de tiro que podem credenciar ou se beneficiar pelos efeitos da lei? Pronto. Outra importante pergunta. Assim, não trato de nenhuma regra, certo, que leve ao clube de tiro a se beneficiar. Essas regras do clube de tiro, elas também são disciplinadas na norma federal. O que há mesmo é um entendimento que eu defendo o armamento, a armação da população. Não existe isso. Eu tenho a coragem de dizer a você aqui, a todos os piauienses, que comandei a polícia militar e não defendo armas para a população. Não defendo. Eu não defendo, eu vou dizer para você por quê. Porque a arma é do fator surpresa, certo? Quem tem vantagem nela, quem faz a surpresa. Isso é, inclusive, contra nós, policiais, certo? Que somos preparados para a atividade. Se o bandido nos pegar no contrapé, ele leva vantagem, porque está armado. É assim que eles fazem nas cidades quando chegam atirando na nossa sede de polícia, porque nos pegam de surpresa. Então, não há defesa de armar a população como contribuição da segurança pública, porque a segurança pública é dever do Estado. O Estado que tem que contratar policiais militares, contratar policiais civis, ter todo esse regramento. Mas nós não podemos, também, admitir que o cidadão de bem que pratica, certo? Que é colecionador previsto em lei, que é caçador previsto em lei, que obedece todas as regras, nós não podemos permitir que eles sejam confundidos com bandidos, porque bandidos eles não são. Deputado, outra dúvida que surge em muitos dos telespectadores, por exemplo, trata de porte ou posse de arma? O porte de arma, ele dá direito a você transitar com a arma. A posse dá direito a você ter ela, por exemplo, na sua propriedade, na sua casa. Essa é algo básico que a gente possa apresentar aqui em um momento como esse de entrevista. Mas, mais uma vez, não existe essa palavra posse e nem porte de arma no projeto que apresentei aqui nesta casa. Porque, se tivesse, seria inconstitucional. Cabe exclusivamente à União, através do Congresso Nacional, legislar sobre a aquisição, sobre o poste e sobre a posse de arma de fogo neste país. Deputado, na apresentação, o senhor já fez os esclarecimentos, por exemplo, que a matéria esteja acolhida logo na primeira comissão, que é de Constituição e Justiça? Com certeza, porque não é inconstitucional você admitir que uma atividade é de riscos. Nós, policiais militares, já temos isso quando entramos na corporação. Porque somos policiais agentes do Estado. Aqui não tem nada a ver com concorrência na atividade. Não, não é defendendo para ter força de segurança, não. A defesa aqui é exclusivamente do cidadão de bem, que tem como prática esportiva o tiro. Deputado, tem uma pergunta do Joel, do estúdio. Vou ouvir e passar para o senhor em seguida. Por não, Joel, só. Elivaldo, vamos perguntar para o deputado em relação à utilização desses... Armas para prática esportiva. Muitos praticantes de esporte estão reclamando que estão sendo abordados na rua e sendo levados para a central de flagrante indevidamente. Os projetos de lei ajudam a resolver esse impasse que envolve praticantes de esporte e autoridades? Armas autorizadas para práticas esportistas, para prática esportiva, melhor dizendo. Segundo o Joel, relatou aqui na pergunta, há muitos, digamos assim, praticantes de clubes de tiro que são levados até a central de flagrante com situação irregular de arma. Na verdade, não tem essa situação irregular. Às vezes, e é por isso a legislação, para chamar a atenção que eles são obrigados a carregar consigo toda a documentação prevista no decreto e na lei federal, certo? A arma permitida e o calibre permitido, ele é prescrito lá na legislação federal. Eu não me recordo aqui o nome do decreto, certo? Mas é de 2019, para os atiradores de elite, para os atiradores esportivos, é previsto no decreto e na lei federal. Então, não há esse, não trato dessa questão aqui no meu projeto de lei. O que há realmente aqui, certo? Nesse projeto é só chamar a atenção mais uma vez, para que nós tenhamos, tanto da parte dos CACs e tanto da parte da Polícia Militar, da Polícia Civil, todo o sistema de segurança pública, certo? Obrigações recíprocas em uma possível abordagem. Na grande maioria também, eu tenho assistido eles sendo conduzidos indevidamente para o distrito e liberados no distrito, passando ainda, inclusive, pelo constrangimento. Mais uma vez, cidadão de bem é cidadão de bem e bandido é bandido, é outra coisa. Por isso nós estamos tratando desse assunto, para que não haja essa incongruência aqui, certo? Dentro das abordagens. Já estivemos no comando da Polícia Militar, com o delegado-geral de Polícia Civil, com o comandante-geral da Polícia Militar, com os presidentes de clubes de tiros, com os seus representantes, exatamente, para tratar de uma normativa, de procedimentos padrão, dentro de uma abordagem. Por quê? Porque gera obrigação, inclusive, pelos atiradores esportivos, pelos caçadores, porque eles são obrigados a carregar consigo toda a legislação exigida na lei federal. Só para encerrar, na política, o senhor é do PL, vai para o PSD, que, por sua vez, tem um acordo com o MDB. Então, o MDB vai ser a sua legenda final para tentar a reeleição aqui na casa? Se esse acordo, para existir, sim, o que dá ainda muita compensação, há muita indefinição, dentro de todo o sistema político, de todo o sistema partidário do Estado do Piauí e do Brasil, nós temos visto aqui, a federação vai ter ou não vai? Aí, o MDB vai federar com a União Brasil ou não vai? Então, assim, mas o meu destino hoje, certo, é para o PSD, certo? Em caso, chegando lá, dia 31 de março, porque eu só aposto agora no dia 31 de março, que é o prazo final para toda essa situação aí. Se houver o acordo da junção, que é, no meu ponto de vista, uma junção inteligente, e nós deixamos de ter duas sobras e teremos só uma, não estaremos federados, obrigados a ficar abraçados durante um bom tempo, que a lei prevê, certo? Então, assim, se houver a junção, se realmente for concretizado esse acordo, farei parte dele. Obrigado, deputado Coronel Carlos Augusto, que agora segue para cumprir a sua agenda. Muito obrigado por ter nos atendido. E olha, Joelson, daqui a pouquinho, aqui no Jornal do Piauí, na parte política, nós vamos abordar dois assuntos, Joelson. Hoje, o presidente da Câmara Municipal, João Valencar, anunciou o rito de saída do MDB. Olha, ele começa hoje à tarde a se desvincular do MDB rumo aos republicanos. E aqui na Assembleia, aconteceu hoje a primeira reunião do bloco de oposição ao governo do Estado. Com um detalhe, sem o PV, sem o Partido Verde, o que aconteceu daqui a pouco? Daqui a pouco, Elivaldo Barbosa, arestas? É a pergunta que fica. Verdade, Joelson. O que aconteceu com a deputada Tereza Brito? Ela já está na federação em gestação com PT e outras siglas? Ou ela está pensando, refletindo, ou pode mudar de partido para seguir no bloco de oposição aqui na Assembleia Legislativa? E olha, Joelson, sobre esse acordo do MDB com o PSD, hoje veio aqui na Assembleia o ex-deputado, hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Kleber Eulalho. Ele vem sempre aqui conversar com amigos, ele teve uma longa atuação aqui na Assembleia, foi inclusive presidente desta casa por mais de uma vez. e ele falando sobre esse acordo, ele me disse o seguinte, olha, se os dois não se abraçarem agora, o abraço de depois da eleição poderia ser dos afogados. Opa! Com essa reflexão, um decano e ex-MDBista avaliza esse acordo do MDB com o PST.